Eu recebo agora aqui nos estudos do Jornal Tarobá, a promotora de justiça Suzana de Lacerda, que está conosco. Bem, promotora, a senhora vai ficar com a gente ao longo de todo o jornal hoje, mas essa é a primeira vez que nós vimos uma declaração dele, do guarda municipal, do Ricardo, falando sobre os fatos. E é justamente a primeira pergunta que eu tenho para a senhora, diante do que a senhora acabou de ouvir. Qual a sua opinião sobre isso, doutora? Boa tarde. É, do meu ponto de vista, uma declaração absolutamente vazia. Enquanto a polícia o perseguia, ele fez telefonemas e declarações para amigos, relatando que havia matado e que prosseguiria procurando as vítimas que ele almejava, a Josiane, a Viviane e a Raquel, para matá-las. Então, ele sabia absolutamente o que ele estava fazendo, quem rouba carros, quem invade casas e quem tem o comportamento agressivo que ele estava tendo, sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eu friso que no dia 21 de março, a defesa dele buscava que ele tivesse acesso livre novamente à arma de fogo. E que, portanto, se a defesa dele buscava que no dia 21 de março ele tivesse acesso livre à arma de fogo, ele gozava plenamente das suas faculdades mentais. Dizendo que era uma injustiça, que ele estava sendo restringido, então, do seu direito de portar arma livremente e assim por diante. Então, uma defesa absolutamente descabida e o que a gente observa nos homicídios, nos feminicídios, quando se mata por ódio às mulheres, é que os homens afirmam, então, que deu branco ou que perderam a cabeça. Isso, via de regra, é a alegação deles como defesa. Aí eles se esquecem do que eles fizeram. Muito bem. Bem, a doutora Suzana vai continuar conosco aqui. Eu vou chamar agora um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós já voltamos com mais desdobramentos deste caso e novas indagações à promotora de justiça que está aqui para ajudar a esclarecer esse caso trágico registrado na nossa cidade. Intervalo comercial é rápido e a gente volta também para falar que a justiça concedeu liberdade ao delegado da Polícia Federal em Londrina, Sandro Viana. E mais informações, então, sobre esse caso do guarda municipal. Voltamos já. E nós voltamos a falar sobre o caso do guarda municipal que matou duas pessoas aqui em Londrina e nós estamos com a doutora Suzana de Lacerda, promotora de justiça aqui no Jornal Tarobá. Doutora, para nós entendermos melhor, há quanto tempo esse guarda havia apresentando sintomas, dando sinais de que ele estava realmente agredindo ou que ele não teria mais condições de portar uma arma, seja no trabalho ou onde quer que seja. A senhora começou a receber ou recebeu a primeira denúncia quando exatamente? Olha, na verdade, a data exata aqui eu não tenho, mas em janeiro a Raquel passou a nos procurar... Janeiro deste ano. É, mas já nos relatando fatos pretéritos. Mas aí ela começou a receber ameaças por telefones, suspeitas, eram telefones diversos, mas ela não tinha nenhuma outra pessoa para ameaçá-la a não ser ele. Começou a receber fotos ou ameaça de fotos íntimas como se fossem fotos dela, não eram, mas aí as fotos eram colocadas como se fossem dela. Entendi. Daí ela relatou agressões anteriores, que ela havia sofrido, que ela tinha medo de denunciar, exatamente por saber do comportamento violento dele e que ela havia deixado para lá no sentido de vou tentar tocar a minha vida, já que eu consegui sair desse relacionamento e eu sei do que ele é capaz, eu vou deixar isso para lá para ver se eu consigo tocar a minha vida. Mas mesmo ele estando em outro relacionamento, as ameaças e os incômodos e a perseguição continuavam. Essas ameaças, então, seriam para quê? Para que ela não procurasse ou retirasse queixa? Se bem que isso já não é mais possível com a Maria da Penha, mas para quê? Para que ela não oficializasse essas agressões? Sim, mas havia uma pressão nesse sentido para que ela retirasse o que ela já havia registrado, ainda que o Ministério Público tivesse mandado um recado à defesa para que chegasse a ele que certos registros não poderiam ser retirados, porque a ação era do domínio do Ministério Público, vamos dizer assim. Mas ainda assim ela era pressionada. Ela chegou a chorar no meu gabinete nesse sentido de se sentir acuada diante dessa situação. Só para esclarecer, quem chorou no gabinete da promotora seria a Raquel, que perdeu o filho de 16 anos. Promotora, em janeiro isso aconteceu. A senhora tomou a primeira medida imediatamente, através de recados à defesa e tal, mas assim, para retirar a arma dele. Qual foi a sua primeira medida e quando ela ocorreu? É, veja só, nós tomamos a medida em março para a restrição do porte, que foi efetivamente intimado para isso em 17 de março. Então, janeiro a denúncia no seu gabinete e em março a senhora já requeriu que... Porque mesmo com as medidas protetivas ele não obedecia de se manter afastado, de não entrar em contato com ela por telefone, por WhatsApp, por interposta pessoa, assim por diante. Então, em março, a senhora conseguiu retirar o porte de arma dele fora do ambiente de trabalho. É, exatamente. A senhora chegou a pedir... Nós pedimos busca e apreensão, porque havia notícia que ele tinha outras armas, nós pedimos busca e apreensão em outros dois endereços, foi cumprido pela Delegacia da Mulher, nós não tivemos êxito em encontrar essas outras armas, mas nós ainda tomamos essa medida e isso aconteceu. A notícia que nós tínhamos é que ele estava em trabalho interno. Entendi. A senhora chegou a solicitar que o porte de arma laboral, funcional dele, também fosse retirado? Olha, há uma interpretação da lei Maria da Penha que, em razão da função que ele ocupa, essa arma ficasse restrita apenas ao trabalho dele e, de preferência, não ao trabalho de rua. Mas, ainda assim, o compromisso que houve por parte da guarda é que ele ficaria num trabalho interno. Tá. Trabalho interno precisaria de arma para quê? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, tudo bem. Vamos lá. Promotora, a gente sabe que ele apresentou alguns atestados, inclusive, pedindo afastamento por causa de problemas psiquiátricos. Não existe aí, a senhora como conhecedora do direito, talvez não seja exatamente na área da senhora, mas não existiria aí já um argumento para que ele não tivesse porte mesmo funcional de arma? Porque a condição psíquica é uma das condições para você poder portar a arma em qualquer ambiente, em qualquer situação, não é? É, sem dúvida. E a própria situação da perseguição à Raquel, que era contínua. Essa moça não só ligava no meu gabinete constantemente, como ligava na ouvidoria e na corrigedoria da guarda, que foi dada liberdade a ela para isso, dada a postura dele de perseguidor dela. A guarda municipal teria autonomia, o comando da guarda, teria autonomia para retirar a arma desse agente? Olha, através de um procedimento administrativo, sim. Teria. Muito bem. Dando sequência, então, porque é importante a gente analisar tudo isso, algumas pessoas estão falando, por mais que ele não tivesse a arma da guarda municipal ali, porque foi uma arma funcional na mão, ele poderia, num transtorno ou num surto, cometer esse crime de outras maneiras. Mas daí a gente cai na casa do C, né? Se não tivesse a arma, ele teria feito... Bem, o grande fato é que matou com a arma da guarda municipal e esse caso não pode passar batido também. É. Mas eu não gosto da palavra transtorno e furto. Ele agiu com ódio. Entendi. Ele entrou naquele escritório daquela mulher e ele executou aquela mulher, porque aquela sócia da Josiane a estimulava a sair daquele relacionamento, porque ele já era um homem que não permitia que a Josiane tivesse amigas, não gostava da sociedade da Josiane com aquela amiga, não gostava que a Josiane se vestisse de determinada forma, não gostava da independência econômica da Josiane, ou seja, já era um homem possessivo que achava que podia ser o dono da Josiane e aquela mulher que foi morta percebia isso. E como que a senhora chegou a essas informações da Josiane? Porque a Josiane não chegou a lhe procurar, né? É, quando eu tive a notícia de tudo que havia acontecido, eu me dirigi à delegacia, porque a minha preocupação era efetivamente a proteção das vítimas, porque ele, no papel de guarda municipal, ele sabe o endereço do nosso abrigo de mulheres e a minha preocupação era abrigar essas mulheres num outro abrigo de outro município para que elas ficassem em proteção. Então, o meu impulso foi ir à delegacia para articular um outro lugar para levar essas mulheres, porque ele estava relatando que ele iria terminar o serviço. E aí eu tive contato com a Josiane, que eu nem conhecia. Muito bem. Promotora, eu vou deixar uma pergunta para a senhora responder daqui a pouco, que seria a motivação do crime de matar, por exemplo, a ex-sócia ou a sócia da ex-mulher dele. Por que matar a sócia, uma pessoa terceira no caso do relacionamento? Mas essa é uma resposta que a doutora vai dar daqui a pouquinho. Nós voltamos a falar com a promotora Suzana de Lacerda sobre o caso do guarda municipal. E agora, uma informação que revela uma triste coincidência, talvez. Doutora, no exato momento em que ele começou a atacar as vítimas, atirando e matando algumas, a senhora havia acabado de conversar com a Suzana, é isso? Perdão, com a Josiane. Ela havia reclamado, ela havia procurado a senhora também para poder esclarecer que ela também havia sido vítima. É, nós tínhamos a notícia que a Josiane tinha sido vítima e, na verdade, a Ana, que faleceu, é que seria ouvida. Vida, a sócia. E aí a Josiane se encorajou e foi até a delegacia prestar depoimento. Entendi. Então, no exato momento em que o Ricardo procurava a Josiane, ela estava na delegacia. E qual era o procedimento que a senhora iria adotar? Porque a senhora sabia que ela estava na delegacia. Sabia, sabia que tinha sido riscada de faca. A notícia que a gente tem é que ela sofreu traumatismo crâniano, das agressões que ela sofreu no domingo. E eu e a delegada já havíamos conversado que nós íamos representar pela prisão dele. A delegada havia iniciado o pedido de prisão e eu também. E as execuções estavam tendo início. No exato instante que vocês duas conversavam por telefone e decidiram, vamos pedir a prisão dele, ele iniciou os ataques, então. Exatamente. A senhora acredita que foi por questão de quanto tempo que ele seria preso antes de iniciar os ataques, caso concluísse o pedido de prisão e encaminhasse ao juiz? Porque isso demora, né, promotora? É, talvez no final do dia, na manhã, ele estaria preso, ou talvez no mesmo dia. Já estaria preso. Bem, isso preocupa um pouco a sociedade. Levanta-se a discussão agora do estado psíquico e também da conduta moral de alguns profissionais que têm o direito de portar uma arma. A senhora tem conhecimento de outros agentes de segurança, independente da força, que têm um comportamento desviado em casa e que continuam com o porte de arma, doutora? Olha, durante... Eu sou promotora da Vara há quase sete anos. Quatro, cinco casos eu fui obrigada a fazer um pedido desse. Então, felizmente, são medidas excepcionais. Mas também é bem verdade que as mulheres que têm relacionamento com esses homens que andam armados nem procuram a justiça. Entendi. Talvez a baixa procura não seja pela falta de fatos, mas pela falta de coragem em denunciar. A senhora tem informações sobre a motivação, que foi a pergunta que eu deixei no bloco anterior. A motivação para ele matar a sócia? A senhora disse que a sócia iria prestar depoimento. Seria talvez esse o motivo para a morte? Olha, quando eu conversei com a Josiane, a Josiane estava muito abalada com tudo isso ainda, mas ela mencionou que ele não gostava da Ana, por a Ana ser uma encorajadora para o fim do relacionamento, pelas atitudes que ele já tinha com a Josiane de ser dominadora, enfim. Eu não sei se ele tinha notícia que a Ana ia prestar o depoimento ou não. Então, esses fatos vão ser apurados ainda no decorrer do inquérito. Eu acho que é cedo ainda para a gente falar em qual é a motivação. Motivação, caso a caso, né? Promotora, para encerrar, eu quero encerrar especificamente com essa pergunta, deixei para o final de propósito. Eu noto que ainda há um entendimento errado, na minha opinião, de que a agressão doméstica não indica um desvio de comportamento do indivíduo fora da residência. Ele bate na mulher, mas vai tirar a arma dele no trabalho por causa disso? Eu tenho a impressão de que as pessoas não conseguem dimensionar ainda que uma coisa tem totalmente a ver com a outra, está interligado, que não tem como separar. A senhora tem esse mesmo entendimento, doutora? Tenho. Nós vemos, infelizmente, muitos seguranças privados também nessa situação. E a violência doméstica é um delito da invisibilidade. Como ela acontece dentro dos lares, ninguém vê. E as pessoas precisam ver os delitos para acreditarem, né? A gente tem esse caso do cantor famoso, ah, mas o laudo de lesões corporais não deixou marca. Empurrão, chacoalhão, puxão de cabelo, precisou sair a filmagem da vítima ser chacoalhada e empurrada dentro do elevador para as pessoas acreditarem que aquela mulher foi agredida. Então, a vítima, ela é sempre colocada em xeque, né? Nesse caso específico, a atitude do Ministério Público foi questionada quando eu solicitei a restrição do porte de arma, como se eu estivesse sendo excessiva. Como eu vou tirar a arma do Ricardo, um bom guarda municipal, por uma fofoca dessa mulher, né? E olha o que aconteceu. Então, a mulher é sempre descredibilizada e ainda essas mulheres que foram vítimas de tudo isso, dessa situação toda, ainda hoje sentem a culpa em razão dessas vítimas, como se elas fossem responsáveis por tudo isso que aconteceu. Enquanto o único culpado é o Ricardo. Doutora Suzana, nós agradecemos a presença da senhora aqui no Jornal Parabá. Sabemos que o momento é muito conturbado, né? A agenda da senhora. Muito obrigado por fazer esses esclarecimentos, não a nós, mas sim a sociedade. Obrigado. Eu que agradeço da gente poder falar desse assunto tão difícil. Ok.